Música Primeiro que quero parabenizar o Rhinos e toda a diretoria Está fazendo uma seletiva bem bonita, bem grande Até o cheerleader tem Está bem legal Então é um sinal que Guarulhos está no mapa do futebol americano E agora mais do que nunca a gente vai ter o primeiro estádio de futebol americano do Brasil E ele vai ficar pronto até dezembro deste ano O momento de construção dele está em terraplanagem Eu acredito que nos próximos 60 dias a gente já consiga fazer a fundação Porque ainda está em período de chuva e ainda está no momento de terraplanagem Mas com 60, 70 dias a gente já entra em fundação Para cumprir o cronograma e entregar ele ainda este ano Essa seletiva é um próprio retrato Do quanto o futebol americano está se mutualizando A gente sabe que se comparar com o futebol ainda no país É um esporte caro Mas justamente a gente levou a construção do estádio Para a periferia justamente para trazer Para atrair a molecada Para todo mundo saber que tem condição de jogar E aí depende do incentivo E aí com certeza o esporte crescendo no país Vamos ter mais incentivo para trazer todo mundo para dentro do futebol americano Oi, meu nome é Paulo Ricardo Faço parte da diretoria do Guarulhos Rynos Estamos aqui há dois anos Com a convite do prefeito Guarulhos Nosso prefeito Gustavo Henrique Costa Montamos o time, estamos nos preparando Esse ano passado Ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro Em vice-campeão na Série Ouro E em terceiro na Diamante Conquistamos alguns títulos do FLEG E hoje estaremos realizando aqui a nossa seletiva Tanto para as T-Leaders como para atletas Temos 62 inscritos para atletas E 27 T-Leaders Estamos recebendo gente de toda Guarulhos De Campinas, de Mariporã Da cidade toda de Guarulhos E estamos aqui preparados para fazer o nosso esporte crescer ainda mais Vendo um crescente muito grande Aqui na cidade crescemos muito No Brasil mais ainda E estamos nos preparando aí para o futuro O prefeito apoia muito Vai fazer o primeiro estádio de futebol da América do Sul Que deve se completizar até setembro do ano que vem Lá no bairro do Jardim Lenise E isso vai fomentar muito mais ainda o esporte No nosso país Na nossa cidade Temos um projeto Dentro do estádio Vai existir um projeto para toda a região Para abranger todas as crianças Do Jardim Lenise Fortaleza Todos os bairros ali adjacentes E fomentar também Economicamente a região Expandir a região O crescente não vai ser só com esporte Vai ser um total da região De Guarulhos Temos todos os mundos É um esporte muito democrático Se você fizer uma imagem Você vai ver que nós temos aqui o magrinho O gordinho, o gordão Todo mundo participa Todo mundo se diverte E todo mundo compete A nível de atleta mesmo A gente consegue preparar Nós temos um dos maiores Empreendimentos de esportividade do futebol americano Técnicos capazes Para conduzir todos esses jovens E adultos Para um grande time Uma grande competição Recebemos hoje também Uma Temos aqui Não sei se está aqui perto Mais um atleta de seleção brasileira Hoje contamos com três atletas de seleção brasileira E conto com vocês aí Conto com o seu apoio Conto com todo mundo Para que venha participar Venha curtir o Guarulhos Rynos Nossa página no Instagram É Rynos FA Bom O Rynos Cheer É o único time de sideline Que tem aqui em São Paulo Que ajuda o futebol americano Que está em todos os jogos Dando um up Na torcida E também nos jogadores A gente tem Cheer desde 2009 Então já faz muito tempo Eu estou no Cheer desde 2015 E desde 2018 Eu estou como diretora Dirigindo E é o amor da minha vida Esse time E hoje a gente está Pra na seletiva A gente já está com um número Bem grande de Cheer A gente espera mais Então a gente está sempre em busca De mais gente Para participar do time De ajudar a gente E também é ótimo Ter mais meninas No futebol americano E também no Cheerio Obrigado 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 Obrigado